E olha só, no início de outubro, a Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou por unanimidade o projeto de lei que regulariza o mercado de carbono brasileiro. Apesar de representar um marco na compensação de emissões brasileiras, o projeto foi criticado por não incluir empresas do setor agropecuário ou compensações pela redução de desmatamento. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o diretor executivo do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o André Guimarães. André, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Agro Notícias. Bom dia, Felipe, um prazer conversar com você e com a sua audiência. É uma satisfação recebê-lo aqui. Bom, a gente estava analisando essa questão, André, e apesar da aprovação já do projeto, as discussões continuam, né? Recentemente, você até participou de uma audiência no Senado. Conta para a gente qual a sua avaliação sobre o projeto já aprovado e a sua opinião sobre o texto ter deixado, então, o agronegócio de fora do mercado regulado? Vamos lá, Felipe. Bom, em primeiro lugar, o projeto está tramitando ainda, né? Ele está sujeito a alterações, ajustes, e nós entendemos que esse projeto, apesar de muito meritório, acho que é importante, em primeiro lugar, dizer isso. Quer dizer, nós somos um país grande emissor de carbono, de gás de efeito estufa. O Brasil está ali entre o quinto e o sexto lugar em emissões de carbono em nível global. Então, é importante que a gente tenha um mercado pujante, um mercado regulado, um mercado bem organizado funcionando no nosso país. Então, esse é o mérito e eu deixo aqui aplausos à iniciativa dos parlamentares de moverem essa iniciativa adiante. Entretanto, o projeto não é satisfatório no nosso entender. Ou seja, como eu gosto de dizer, Felipe, nós temos a quebra das emissões brasileiras. Então, assim, grosso modo, de forma muito simplificada, metade das nossas emissões é desmatamento. 25% é agronegócio, é produção agrícola, produção pecuária e o agro como um todo. E outros 25% é o resto, transporte, energia, construção civil, indústria, etc. Então, nós estamos criando hoje um PL para regular o resto e não a maior parte das nossas emissões. Vai causar um efeito positivo? Possivelmente sim. Mas vai ficar aquém do potencial que a gente poderia desenvolver aqui no Brasil enquanto mercado e, principalmente, do ponto de vista de atratividade para capitais externos. Então, a gente está limitando, na realidade, o nosso interesse em investimentos externos para mitigação de emissões de carbono e, mais especificamente, limitando o ingresso de capitais para o setor do agronegócio, que é um dos grandes setores emissores brasileiros. Pois é, esse é um assunto relativamente novo para alguns setores. Na sua avaliação, dentro desse mercado, há espaço, então, para que as empresas ligadas ao agro entrem no mercado voluntário? Você acredita, inclusive, que elas deveriam ser incentivadas a isso? Com certeza, Felipe. A tendência, na realidade, no médio e longo prazo, eu estou falando daqui a 10, 15, talvez 20 anos, é que esses mercados, o voluntário e o regulado, eles se fundam. Então, a gente, na realidade, essa terminologia até atrapalha um pouco, porque, no fundo das contas, o que nós precisamos é de redução de carbono na atmosfera, ponto. Se isso vai acontecer de uma forma voluntária, regulada, mais regulada, menos regulada, é menos importante. O importante é que a gente observe, nos próximos anos e, principalmente, na próxima década, uma inclinação da curva das emissões de carbono líquidas sendo canalizada para baixo. O que a gente ainda está vendo hoje é um aumento das emissões. A gente esteve ali, durante a pandemia, porque as pessoas não viajaram, porque a atividade econômica foi bastante reduzida, a gente teve uma pequena queda nas emissões globais de carbono. Mas já voltou a subir, voltou a subir com bastante ímpeto essa curva. E a gente precisa de entortar a curva para baixo. E é para isso que servem os mercados e os compromissos de redução de carbono. Você falou dessa curva aí. Pensando na agenda ambiental, climática, que você acredita que há pressa em avançar ainda mais com as decisões relacionadas ao mercado de carbono? Esse não pode ser um mercado temporário, né? Vamos lá. Eu acho que, em primeiro lugar, é importante que a gente comece a botar esse mercado para funcionar o quanto antes. Quer dizer, o clima do planeta está pedindo. Quem esteve vivo nesse planeta nas últimas semanas sentiu um calor que, francamente, eu tenho 55 anos e eu nunca senti na minha vida, mesmo tendo morado em lugares muito quentes, como o Rio de Janeiro, por exemplo. Foi impressionante como a alteração climática chegou, né? As alterações climáticas chegaram com violência, inclusive com enchentes no sul, seca na Amazônia, calor em todo o território nacional. Ou seja, chegou de uma vez. A gente, então, tem que acelerar o processo, Felipe, de retirada de carbono da atmosfera, redução de emissões. E nós estamos atrasados, na realidade. Nós estamos aí, pelo menos, algumas décadas atrasados no início desse processo. Recentemente, houve uma entrevista do climatologista Carlos Nobre, da USP, e ele indica, olha, o que está acontecendo hoje era para estar acontecendo daqui a 5, 10 anos. E a gente já está tendo que conviver com isso. Então, quanto antes a gente agir, melhor. E melhor para o clima do planeta e melhor para o posicionamento. Acho que esse é um ponto importante. Para o posicionamento estratégico do nosso país, enquanto um provedor de soluções. O mundo, Felipe, será dividido em dois. Aqueles que são parte do problema e aqueles que são parte da solução. O Brasil talvez seja um dos países do mundo que tem mais vocação para estar do lado da solução. Para isso, a gente precisa de boa legislação e compromissos empresariais, inclusive do setor do agronegócio. Muito bem, André. Eu queria agradecer a sua participação com a gente aqui e deixar o canal sempre aberto para a gente dialogar em relação a essas questões e outras também pertinentes, principalmente ao setor do agronegócio. Então, eu queria desejar a você uma ótima semana e, mais uma vez, deixar o espaço aberto para a gente voltar a conversar sobre esses e outros assuntos, viu? Sempre à disposição, Felipe. Daqui a alguns dias começa a Conferência do Clima lá nos Emirados Árabes. Acho que vamos ter oportunidades de conversarmos mais sobre esse assunto que, francamente, toca literalmente todos os habitantes do planeta. Extremamente importante.